Boletim TV Universo Olá pra você que acompanha a nossa programação. Começa agora o Boletim TV Universo. O governo do Rio de Janeiro entregou para os agentes que combatem crimes ambientais novos uniformes e viaturas. As 10 novas viaturas equipadas, os 350 coletes camuflados e os 700 uniformes completos foram entregues pelo governador Wilson Witzel junto com a secretária de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, Ana Lúcia Santoro. O objetivo era intensificar o trabalho de fiscalização e combate aos crimes ambientais no Estado. Durante a solenidade, o governador aproveitou para falar e também se solidarizar com os familiares do sargento Carlos Otávio Correia dos Santos, da Polícia Militar, morto em São Gonçalo durante uma patrulha esta semana. E as unidades de saúde de Itaboraí estão vacinando a população contra o sarampo. Mesmo sem ter registrado casos de sarampo até o momento, o município está disponibilizando a vacina tríplice viral para quem desejar se vacinar. Pessoas de 1 ano a 29 anos recebem duas doses da vacina, enquanto os que possuem entre 30 e 49 anos recebem apenas uma dose. O sarampo é uma doença infecciosa, transmissível por tosse, espirro, fala e até mesmo respiração. Os sintomas da doença são febre alta, tosse e conjuntivite. Para se vacinar, é necessário apresentar o cartão de vacinação na unidade de saúde. Caso não seja possível, o profissional irá orientá-lo sobre o que deverá ser feito. Vamos saber como ficam as temperaturas para a sua cidade neste sábado? Em Niterói, os termômetros podem chegar à máxima de 31 graus e à mínima de 18. Para São Gonçalo, a máxima esperada é de 32 e à mínima de 17. Itaboraí tem previsão máxima de 31 graus e à mínima de 16. Já para o Rio de Janeiro, a máxima esperada é de 33 e à mínima de 16 graus. O Boletim TV Universo fica por aqui. Você pode conferir essa e outras edições em nossas redes sociais. Até mais! Tchau, tchau!